E aí pessoal, tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like Para ajudar a gostar do vídeo e do canal Às vezes se acesse o canal no canal e se inscreva no canal Me segue lá no Twitter Bom pessoal, já se inscreve no canal porque vem mais vídeos Do Yu-Gi-Oh! por aí e vai vir um vídeo do Dead Redemption 2 Pessoal, esse vídeo vai ser longo Eu vou falar pra caralho Vou falar muito Então assim, recomendo vocês assistirem ele Com um lanchinho, um cafezinho Mas vai ter muita informação Eu vou tentar falar muitas coisas das minhas opiniões aqui E obviamente, como eu prometi Eu vou trazer os dois Thunder Dragons Que na minha opinião é o melhor Thunder Dragon Eu não acho que o Thunder Dragon puro vai ser um deck Ele puro, ele puro, 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 puro E eu já vou explicar o porquê agora Pessoal, o Thunder Dragon puro Ele tem um problema gravíssimo Caio, qual que é o problema do Thunder Dragon puro? Você passa com o Mistake, né? Que é o Colossus, que é uma caralho mais absurda Não está falando que ele é ruim Só que se o seu oponente lida com o Colossus É isso, sabe? É abraço, entendeu? Então eu acho que E o legal, pessoal Que eu acho que o Thunder Dragon Ele é muito bom, cara Ele não precisa Você pode Como eles não exigem muita carta Vocês podem usar aqui Eu mostrei ele com o Dinossauro Essa primeira lista aqui é o Dinossauro Eu uso uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Dez cartas Thunder Dragon, cara Dez cartas Thunder Dragon Isso aqui é a Good Sarko Fugas Inclui, né? Então treze cartas Thunder Dragon E assim, você pode misturar eles com Sky Striker Você pode misturar eles com vários decks Eu acho que O melhor Thunder Dragon Vai ser o Thunder Dragon Invoked Eu acho que o Thunder Dragon Invoked É melhor Do que o Thunder Dragon Dino E eu falo, pessoal Se você pode usar o melhor deck Que é o Thunder Dragon com o Invoker Pra que você vai usar o Thunder Dragon puro? Entendeu? Eu, na minha opinião Não considero o Thunder Dragon puro O melhor deck Eu não estou dizendo que ele é ruim, guys Não é isso Eu acho ele muito bom Mas da hierarquia dos Thunder Dragon Eu acho que primeiro vem o Invoker Depois o Dino E aí o Thunder Dragon puro, beleza? Eu não trouxe a lista de Thunder Dragon puro aqui pra vocês não Mas se vocês fizerem uma rápida pesquisa na internet Vocês vão ver o Thunder Dragon puro Maravilha Bom, antes de eu comentar o Thunder Dragon Explicar cada carta Hoje vai ser dois Thunder Dragon Tanto o Invoker quanto o Dino Eu vou fazer eles no mesmo vídeo Porque eu estou sem tempo Então eu já testei os dois decks Aqui no Dueling Buck Então assim Eu vou fazer os dois no mesmo vídeo Beleza? Esse vídeo vai ficar gigante Mas eu sei que vocês gostam De escutar a minha bela voz Quando o assunto é Yu-Gi-Oh, né? Porque pro máximo Existe com um gigantesco Que o pessoal assiste Eu fico muito feliz Eu abri aqui o Soufusion Que é a coleção que vai vir O Thunder Dragon Se não visse o Thunder Dragon Pra mim Essa aqui é uma coleção Completamente horrível Porque a Konami não colocou Um Zip Algum do Vim Respec Não colocou os principais Pra quem não sabe A gente ainda não tem a Cherubim Eu apostei muito Que a Cherubim Ia vir no seu Fusion Mas é igual eu falei pra vocês Eu acho que quando a Konami Liberar a Cherubim Que pra gente Ela vai mexer na lista E vai trazer o BA Só que o problema dela Mexer no BA É que o BA Capado do jeito que ele tá Ele é um dos melhores decks O BA ele tá num nível assim Se a gente colocar Numa hierarquia de números A gente tem o número 1, 2, 3, 4 e 5 O BA sempre fica entre o 4 e 5 E vai lançando os decks E o BA tem uma match muito boa Contra o Sky Strike O BA tem uma match muito boa Contra o Thunder Dragon Na minha opinião O BA ele lida Com o Thunder Dragon Porque o Fafa simplesmente bane O Fafa fala assim Dá licença E o Colossus não pode fazer nada E o BA não é um deck Que fica dissonando O BA dá special Então assim O BA caga para o Colossus Beleza É só fazer o Fafa E acabou O Colossus vai embora Entendeu Então o BA tem uma match Muito sólida Contra o Thunder Dragon Maravilha Vai deixar isso claro Bom, beleza Eu acho que é a única carta No seu Fusion Além do Thunder Dragon Que vai impactar O nosso jogo Eu conheci agora Pessoal A nova carta de Sky Striker E ela é uma carta Completamente horrível Nossa, que carta ruim E o suporte dos Danger Eu não fiz o vídeo do Danger Para vocês Mas a única carta Que eu tenho para comentar É o Thunderbeard E a Trap Vou fazer isso agora E eu também tenho que comentar Essa carta aqui Do Noble Knight Ah, na verdade pessoal Teve um import legal Que é a Frightful Patchwork Ela é a carta que faz O deck de fusão Lá do Funcionar É E teve o suporte De Grave Keepers As cartas são completamente Retardadas De ruim É muito, muito ruim Porque Depende do Necro Valley Grave Porque é um deck Que não tem interação Com o oponente A fusão lá Ela é toda restritiva Aí é horrível A Konami não sabe fazer Grave Keeper Foda-se Foda-se Irrelevante para nós Que, lembrando pessoal O foco do canal é meta Eu trago o fumo Para vocês de vez em quando Mas o foco é o meta Beleza Bom Vamos começar então Acho que na minha opinião Gente, tirando o Thunder Dragon Na minha opinião Essas aqui são as 4 cartas Mais relevantes Eu estava dando uma olhada No seu Fusion Guys E eu também não cheguei a ver Algum link novo Interessante Eu estava até dando Uma procurada aqui Para ver se a Konami Tinha lançado algum link E vocês podem ver aqui Aqui ó Link Link aqui ó Veio esse daqui Não conheço essa carta O Solar Flare Dragon É uma boa carta Para O deck de Galaxie Que não faz porra nenhuma Essas duas cartas Aqui também não É Genérico O fogo O Raya né Que é o O link do Full Raya Que também Não é grande coisa Quer dizer Ele é uma carta muito boa Mas ele também é muito O deck de Full Raya Por si só Ele é bem problemático Cara Então Tá bom Summon Summon Summers Esse aqui não conheço não Vamos ver aqui Vou dar uma lida aqui para vocês Soul Fusion é É novidade para mim Tá pessoal Por que? Porque eu Só sei os Thunder Dragons Que é o importante Para fazer vídeo para vocês Ah tá Esse link aqui Esse aqui é o link Do Thunder Dragon Que eles colocaram Eu não me lembro Se ele estava no V-Renspec Por isso que eu não posso Comentar para vocês Mas pode dar uma olhada aqui Não não Ele é do Soul Fusion mesmo Então beleza Esse aqui é o link Esse link aqui Ele é muito bom Porque durante o turno Do seu oponente Você pode descartar uma carta Qualquer carta Você vai selecionar um Não link Thunder No seu cimetério E você dá special Em outras palavras Você pode usar O Colossus Cadê o Colossus? O Colossus Como Deixa eu ler aqui Para não fazer merda Você pode usar o Colossus Você pode usar o Colossus Para fazer material para ele E aí no turno Do seu oponente Você descarta E invoca o Colossus De volta Eu já vi muita gente Fazer isso Eu acho que Eu tenho quase certeza O que pode Porque o Colossus Não tem restrição Ao Colossus Você pode invocar Essa carta Para o fusão Ou dar special dele Então você pode Ressuscitar o Colossus Sim Com essa carta aqui Então é um link Que vai possibilitar Que você faça Dois Colossus Porque o Thunder Dragon Ele ganhou um link O Thunder Dragon Ganhou um link Até que bem Bem interessante Mas eu achei Que a Konami pecou Quando colocou o link Quatro Tinha que ser link Três Na verdade O melhor seria o link Do link dois Mas acho que link dois É muito absurdo E tinha que ter sido Link três A Konami colocou o link quatro E aí cagou a porra toda Mas enfim Então tá Ok Esse link aqui é bom Eu vou falar dele mais Essa carta aqui Eu não conheço A Game Dragon Que porra é essa Link quatro Link quatro Já não gosto Já não gosto Que é muito difícil de fazer Se essa carta é vocada Pela Link Sumon Você pode aplicar um desses efeitos De acordo com números De cada tipo Em ambos os cemitérios Dos jogadores Dragões Você vai infeliz Cende da margem Do seu oponente Pucada Dragão Ok Esse efeito horrível Dinossauro Essa carta ganha 200 Nossa Monstro e Serpente Todos os monstros Do seu oponente Controla Parabéns Essa aqui é a pior Carta link Do Yu-Gi-Oh Que carta horrível Nossa senhora Que carta horrível Enfim Essa é a carta Que eu não conheço Ih já não quero Já não quero Sai desse Já nem vou perder meu tempo Aqui ó A Freightful Patchwork Essa carta aqui é um mais dois Afinal você adiciona Uma Polimization E o Ench Empeach Mostra do seu deck Para sua mão Então é uma carta Que sozinha vira duas Então Isso é muito Muito forte Muito forte mesmo Essa carta Comprada Não é retratada Mas tudo bem Essa carta aqui Essa carta aqui Ela sim É a melhor carta Do Noble Knight Do Noble Knight Na minha opinião Que é a rota deles Ela vai adicionar Um Noble Knight Ou uma Noble Arm Do seu deck Ou do seu cemitério Para sua mão E se o Noble Knight Que você Que está equipado Com uma Noble Arms For destruído Em batalha Por efeito E ela está No seu cemitério Você pode adicionar Essa carta para a mão Ou seja Ou seja Ela própria Se recicla Essa carta é muito Muito forte Muito forte mesmo Eu diria que é uma das Cortas mais cabulosas Que a economia já criou Por um deck Ela é muito absurda Porque Ela busca um Noble Knight E Noble Arms E ela busca do deck E do cemitério Ela recicla coisas do cemitério E ela se recicla Então É muito absurdo É muito muito absurdo Eu acho que A Konami Ela está tentando Fazer com que O Noble Knight Ele seja um deck E eu acho que Ela conseguiria fazer isso Se ela tivesse feito A nossa queridinha aqui Uma Noble Knight O que eu acho um pouco Eu acho que ela seria Na verdade Ela seria muito retardada Porque o Noble Knight Ele ganhou uma Hand Trap muito boa Só que o problema Da Hand Trap É que ela não tem Noble Knight no nome Nossa ela é outra rara Porra Que é a Morgan A Morgan pessoal Ela não é guerreiro Ela não tem Noble Knight no nome Ela não é guerreiro Ela não é buscável O problema é esse Ela não é buscável Mas o efeito da é o seguinte Quando o seu planeta Ativa um efeito Uma carta Um efeito Você controla Um Noble Knight Monstro E uma Noble Arms É um efeito rápido De durante os jogadores Você pode descartar Essa carta da sua mão Destruir a Noble Arms Que você controla E você vai negar A ativação da carta Então ela é uma Hit Trap Que nega tudo O problema dessa carta É que ela não é Uma carta Noble Knight Ela não é guerreiro Então ela não é buscável Por rota Os Noble Knights são guerreiros E ela não é buscável Pela Isolde Mas eu acho o seguinte Eu acho que se a Morgan Fosse buscável pela Isolde Ela ia ser uma carta Muito problemática Muito problemática mesmo Então ela não ter Noble Knight Não podia ser esse meu caso Mas tinha que ter Noble Knight no nome É igual o Merlin O Merlin é uma das melhores Cartas do Noble Knight Mas ele não tem Noble Knight no nome Entendeu? Então eu acho Que a Konami Ela tá tentando Dar um empurrão Mas tá tentando Dar um empurrão demais Eu acho que ela Ter criado a Heritage É um motivo Que a Konami vai jogar O Noble Knight no meta Em algum momento Ela vai jogar ele lá Vocês estão sabendo A Isolde É uma carta Completamente retardada O que a Isolde Faz é inacreditável E aí a Konami Me cria a Heritage Então o Noble Knight Ele vai ser um deck Um dia ele vai Se tornar a meta Acredito eu No momento Eu acredito que não Porque ele tem Uma match bem ruim Contra o Thunder Dragon Então Porque o Noble Knight Ele destrói coisa E o Thunder Dragon Pode ser destruído O Colossus Não deixa adicionar carta Então enfim Ok Esse vídeo vai ser longo Como eu disse Eu tenho muita coisa Para falar para vocês E eu vou fazer isso tudo No vídeo só Porque eu não tenho tempo Para ficar fazendo vídeo Então sentei aqui E vou fazer o vídeo inteiro Beleza? Espero que vocês gostem Bom Essa daqui É a Trap Nova do Danger Eu não cheguei a ler ela Por isso que eu vou ler ela Aqui com vocês agora Mas Trap Continuous Eu já tem pé atrás Já tem assim Não vai ser usada Trap Continuous É uma coisa problemática Acho que o único deck Que funciona com Trap Continuous Que são É o True Draco E o Altergeist Porque Trap Continuous É muito Muito complicado Eu não gosto De Trap Continuous Mas enfim Ah Eu tenho que falar para vocês Que o Altergeist Também tem uma match Muito boa Contra o Thunder Dragon Muito boa O Altergeist É a pior match Eu vou explicar para vocês Calma Daqui a pouco eu falo Relaxa aí Vamos lá O efeito dela é o seguinte É uma Continuous Trap Você pode descartar uma carta Se você não é um Dendy Monstro Que você controla Eu ganhei 500 pontos de ataque Nossa que carta ruim Se essa carta está no seu cemitério Você pode descartar um Dendy Monstro Coloque essa carta no final Ou no final do seu deck Você compra uma carta Mas que carta horrível Não, mas essa carta é muito ruim Essa carta é muito ruim Não, não é que ela é muito ruim Você pode usar o efeito Descartar um Dendy E ele trigar ele Por exemplo Mas o único Dendy Que faz alguma coisa Que interage com o oponente É o Bigfoot E o Bigfoot Ele destrói um monstro E o Thunder Dragon Não podem ser destruídos Nossa Mano, eu acho que a Konami Vai fazer o Kudanji Ela vai fazer igual Ela fez com o O O Vendred Cara Eu estou sentindo que a Konami Está com medo de criar carta para o Dendy Porque ela começou O Dendy já começou Puta Eu fiz o vídeo Falei assim Gente Dendy vai ser um novo meta Com certeza Aí vai lançando suporte Você já fala assim Eu acho que não Bom O único Dendy Que realmente Ok É o Thunderbird O Thunderbird Ele é uma carta muito boa Ele tem 2,800 Mas já está Quando ele é descartado Ele vai destruir umas 7 cartas Que o seu oponente controla Quando eu não tinha que ter colocado Spell ou Trap Para ele ser uma carta relevante Porque não é tudo É que seta a carta Por exemplo Por que você faz essa carta Com o Thunder Dragon Descartar ela Com o Thunder Dragon Porra nenhuma Vai fazer nada Porque o Thunder Dragon Não seta a carta Entendeu Então enfim É Eu acho o seguinte Guys O Danger Ele tem um problema Muito simples E eu falo para vocês Agora Guys O problema do Danger É que ele não Tem interação Com o oponente No meta No jogo Com o Yu-Gi-Oh Está agora Você deixar o seu oponente Jogar Você perde Entendeu O Danger Deixa o seu oponente Jogar O Danger Guys Danger Dark World Danger puro O Danger BA Ele já é um pouco melhor Mas é na minha opinião O BA puro BA puro Com as 3 Com aquela spell lá Que faz você sacar a carta Com aquele dragão Envolvendo o Black Luster Que é uma carta Completamente absurda Ele é o melhor BA Ele é o melhor BA Então Até misturar o BA Com o Lay of Darkness Na minha opinião É melhor que o Danger Para vocês verem Minha opinião Então eu acho que o BA puro É muito melhor Não sei para que misturar Com o Danger Perda de tempo O Danger não é Cartas legais O Danger Ele tem esse problema De ele não ter interação Com o componente Então quando você invoca O Thunderbird Ele tem 2 800 fãs de ataque Tudo bem Um ataque bom Um Bigfoot 3000 Só que eles são um corpo São um bicho Que fica lá Que vão sair Porque eles podem ser destruídos Eles não tem Eles podem ser alvo de efeito Eles podem ser destruídos Por batalha Eles podem Sabe Eles tem essa Essa vulnerabilidade E no momento Que o Yu-Gi-Oh Tá Alguma carta Tem que ser boa E o Danger Tem uma carta boa Na minha opinião Que é a melhor carta Que é a Trap Que faz puxar 3 cartas Completamente absurda Mas eu acredito Eu espero Que no próximo Que é o Savage Strike Que a gente vai receber Mais 6 cartas Danger Seguindo a linha de raciocínio Que a Konami fez Com o Burn and Abyss Ela fez isso Com o Vendred Ela fez isso Com o Noble Knight Então Eu acredito Pessoal Que a Konami Ela vai Talvez lançar um Danger Um Danger Exceed Um Danger Link Ela precisa lançar Um Danger Que assim Se o seu oponente Ativar um efeito Você pode descartar Um Danger Não é qualquer carta Tem que ser um Danger Porque o Danger Entra muito fácil Se o seu oponente Ativar um efeito Você pode descartar Um Danger Card Negue a ativação Não precisa nem destruir Negue a ativação Durante o turno De qualquer jogador Você pode descartar Um Danger Card E selecionar uma carta No campo E destrói Precisa desse tipo De casa Eles precisam Porque o Danger É um corpo É um corpo de ataque Eles não fazem nada Eu já duelei Contra o Danger Várias vezes E eu deixo O meu oponente Primeiro Porque eu sei Que ele não vai fazer nada Ele vai filtrar Minha mão Mas e aí Foda-se Eu vou jogar em cima Porque o Danger Da Quord Ele deixa bicho Com ataque Os bichos Não fazem nada São corpos E corpos que você passa Por cima Muito fácil Então o Danger Tem esse problema Eu realmente espero Que a Konami Ela ajude o deck Ela cria alguma coisa Porque do jeito que está O Danger Não vai ser meta Ele vai ser o novo Vendred Escreve o que eu estou te falando Porque ele não tem Interação componente E isso é completamente absurdo Só um momento Bom Eu dei uma olhada Aqui Tem esse Danger novo Que é o Danger Tichinuku Ele é o seguinte Ele tem o efeito do Danger Que eu já li para vocês Eu não vou ficar lendo Mas quando ele é descartado Você dá special dele Ele é um level 3 Interessante Dá para fazer algum Exceed Alguma coisa assim Mas também não Ele é réptil Se ele fosse pedra Talvez eu poderia usar Poder usar o Gorgonic Que é um Exceed Que nega efeito do oponente Mas ele é réptil Ai mano Ai mano Ai guys Sério O Danger já está decepcionando demais A Konami tem que fazer alguma coisa Esse deck não vai fazer nada Se ele não tem alguma coisa Para interagir com o oponente Que seja para destruir Ele precisa de alguma coisa E no Savage Strike A gente deve receber Mais 6 ou 4 cartas E vamos ver Há 6 cartas Que o Danger recebeu Foi 6 ou 5 Foda-se Que o Danger recebeu Agora todas elas Não vai ajudar o deck A subir no patamar O Danger ele é um forfã Então assim Né Cara O deck é ruim O deck é ruim e pronto Não vou ficar me atendo muito No Danger não O Eritage eu já falei Vamos fechar aqui Essa carta aqui eu já falei O Danger eu já falei Ele eu já falei também É como eu disse Não vem nenhum link relevante Só essa carta aqui Essa carta aqui é boa Só para o Danger Dragon E essa carta Essa carta aqui Ela é uma carta muito forte Muito muito forte Ela é comum E qual que é o problema Dessa carta Essa carta Eu estou sentindo Que ela vai dar um problema Ela é uma carta muito retardada Que é o seguinte Se o seu oponente Controla mais monstros que você Ok Não é Se você não controla monstros É Se o seu oponente Controla mais monstros que você Se o seu oponente tem 1 Você tem 0 Você dá special dessa carta É special Não é normal summon Ela não gasta Normal summon Ela tem 2.600 pontos de ataque Ela é muito grande Ela é muito grande Ela é level 7 É importante falar Que ela é level 7 Ela é muito grande Que é 2.600 E o seguinte Ela tem um efeito rápido Que você tributa ela E destrói uma carta no campo Ela é uma carta completamente retardada Que é uma carta muito boa Contra decks de floodgate É de meta também Se você dá special desse beast Você bate E depois você tributa ele Para tirar uma floodgate Ele é automaticamente Uma mystical space typhoon Que tem 2.600 pontos de ataque Essa carta é completamente absurda Ela vai Deck de floodgate Essa carta Ela exige resposta Se o oponente vai ter que gastar Uma carta nela Para ele não perder a floodgate Entendeu? Ela é uma carta Completamente desequilibratada Eu amo Gente eu gostei muito dessa carta Muito mesmo E tanto que eu até comecei A colocar ela no side No deck do Dina Eu uso ela no main deck Porque ela é buscável É Mas eu até Eu até Às vezes não estou querendo Colocar Kaiju Só estou querendo colocar ele Eu não estou fazendo tanto isso Porque ele não lida Com o Thunder Dragon O Kaiju está aqui Para lidar com o Thunder Dragon Mas cara Contra o True Draco Anti-Meta Altergeist Essa carta aqui é muito boa Contra o Altergeist Cara é muito boa E assim Eu amo essa carta Eu amo Eu amo essa carta Bom pessoal Ok Essa parte do vídeo Foi para falar um pouquinho Do seu Fusion Eu acho que ele é Um booster pack Relevante Porque Por causa da existência Do Thunder Dragon Se não fosse Thunder Dragon O Soul Fusion ia ser Um dos piores Packs que a Konami já fez Porque é devastador Não tem uma carta lá Que você fala assim Puta que pariu Não tem isso Então Ok Tirando os Thunder Dragon Guys Eu preciso conversar com vocês Montar o Thunder Dragon Está muito caro Se eu não estou enganado O Colossus Ele está a 300 reais Ou para mais Eu tinha visto Antes de fazer Eu tinha pesquisado Eu acho que ele está Na faixa de uns 200 300 reais Tá E o Thunder Dragon Está muito caro O Colossus É uma carta Como é meio retardada Então assim Ele é lindo Ele é lindo Olha a arte dessa carta Ele é lindo Ele é lindo Ele é uma carta retardada Muito fácil de invocar E a principal carta Do deck Então né Óbvio que ele ia ser secret Eu acho que ele é secret Na verdade As coisas de Thunder Dragon É tudo mudo Eu acho que não tem nada Como está tudo Secret e Ultra Dragon Duo Ah legal Eles colocaram o Dragon Duo Que é a pior O pior O Thunder Dragon Como o Super Mas óbvio que ele é o Dragon O Dragon Hawk O Dragon Dark Outra 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 Colossus 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 Eu não estou achando Colossus Se vocês acharem Colossus Me avisem Sim Tanto o Colossus Quanto o Titan É Secrets Que é os dois Thunder Dragon Fusion É o Titan né Sim Então assim Eles estão muito caros Muito muito caros Mas bom É Ok Independente do preço Quem for jogar de Thunder Dragon Vai ter que desembolar uma graninha Mas eu estou aqui Eu tenho que passar o deck Para vocês Bom Tanto o Thunder Dragon Invoker Quanto o Thunder Dragon Dino Os dois links Estão na descrição Para vocês baixarem Funciona tanto no Yu-Gi-Oh Pro Quanto no Dueling Buck Eu prefiro o Dueling Buck Porque aqui você tem a chance De pegar mais jogadores melhores Jogadores que jogam Yu-Gi-Oh competitivo mesmo Que é o Hated Eu gosto muito do Hated Do Dueling Buck Que é o Hated Do Dueling Network Saudade de DM Bom Mas o Dueling Buck é excelente Ele é até melhor Que o DM Então tá guys Essa aqui é a lista Eu não sei se Eu não vou ficar passando Carta por carta aqui Porque senão A gente vai demorar um ano inteiro Então o que você vai saber As cartas é só colocar aí Na descrição do vídeo Eu vou dar uma passada Que é rapidinho Que eu vou passar um mouse Aqui devagar Porque são cartas desconhecidas Não tem uma carta aqui Que eu tenho que falar Para os guys Essa carta que é desconhecida Não São cartas que todo mundo conhece Quem joga Yu-Gi-Oh Conhece essas cartas Talvez essa carta aqui Vocês não conhecem Mas tiram ela Eu acho que vocês conhecem Todas as cartas Que estão aqui né Meu Deus Meu Deus guys Pera aí Ok Eu acho que né Fiquei com medo de tomar direito O tutorial Por isso que eu Bom Então tá Guys Thunder Dragon Eu já li Na verdade Eu vou releir rapidinho Os efeitos do Thunder Dragon Para vocês Eu vou resumir O Hoa Quando ele é banido Ele envoca o Thunder Dragon Do deck E você pode descartar ele E adicionar um Thunder Dragon Banido Um Thunder Dragon card Banido Ou no cemitério Para sua mão Ele 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 Gente Presta atenção Que eu vou falar Ele busca A Thunder Dragon Fusion guys Não esqueçam disso Se você banir A Thunder Dragon Fusion E querer ela de volta Você pode descartar o Hoa E buscar a dela E detalhe guys Ele recupera as fusões Uma coisa que eu comecei a reparar É que o Colossus Ele é uma carta Que você invoca tanto Que ele acaba Ele acaba Tanto que tem 3 dele no deck Ele acaba E o Hoa Recupera ele Entendeu Então você pode Olha que legal Você descarta o Hoa Recupera o Colossus Dá o normal de um Thunder Dragon Dá special Enfim E você já pode invocar o Colossus Porque o Colossus Ele Você pode dar special dele Quando você usa um efeito De Thunder Dragon Tributando um Thunder Dragon Que você controla Isso é muito 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 forte Colossus Ele é uma carta Completamente desequilibrada Por causa que Ele é uma mistake Só para o oponente E ele tem esse efeito aqui Esse efeito aqui Por si só Deixa ele uma carta Muito desequilibrada Porque Ele bane O Thunder Dragon O Thunder Dragon Quando bane Trigger E ele não pode ser destruído Por batalha Por efeito de carta E isso torna A match do Thunder Dragon Extremamente complicada Não é fácil A miro match De Thunder Dragon Vocês tem que jogar Ela com muito Cuidado Delicadamente Pensando bastante Porque o Thunder Dragon Ele destrói Ele não bane Ele não Embaralha no deck Entendeu? Ele destrói Ele destrói as cartas E o próprio Thunder Dragon É imune a destruição Então você lidar Com o Colossus Ou o Titan Na miro match É difícil Não é fácil A miro match De Thunder Dragon Ela é muito complicada Tem que ter Muita paciência Porque Mesmo que o seu oponente Invoque O Colossus E não deixa você Buscar o Thunder Dragon As cartas Do Thunder Dragon Você ainda vai jogar Você joga E aí você invoca O seu Colossus Você coloca ele Em modo de defesa Em modo de ataque Enfim, o que você quiser E aí o seu oponente Bate cabeça Não sei se você vai banir Uma carta Ele vai banir Uma carta Fica nesse jogo De ping pong Então a miro match De Thunder Dragon Ela não é fácil Ela é chatinha E eu acho que Talvez muita gente Não vai querer jogar Com o Thunder Dragon Por causa da miro Que ela é uma miro Bem chata Beleza? Outra coisa É que o Thunder Dragon Puro Puro Ele desliga Quando o seu oponente Usa uma Idol Anchor Ou seja O Sky Striker Não é uma match Fácil O Thunder Dragon Não é Claro que tem aquele mundo Em que você invoca o Colossus O seu oponente Está com 3 engage na mão Existe Existe Não estou falando Não existe Existe Só que eu estou falando O seguinte A Windel Anchor Ela é uma carta Muito, muito, muito relevante E uma coisa É que existe a Sky Striker Que é aquela Sky Striker Que ela bate diretamente O cara de Sky Striker Sendo o segundo Vai ter o Colossus Aí o que ele faz Ele dá a normal da Rey Bate Desculpa Dá a normal da Rey Tributa ela Invoca a Sky Striker Que bate direto A Sky Striker Vai te bater diretamente Com a Sky Striker Que bateu direto Ele manda A Windel Anchor Do deck pro Grave Da do Grave Ele tributa A Sky Striker De vento Invoca a Kagara A Kagara e busca a Windel Anchor Ele vai usar a Windel Anchor Vai negar o Colossus E vai usar a engage E vai jogar a Sky Striker Então guys Não é fácil jogar De Thunder Dragon O deck não é fácil De jogar Ele tem uma Minho Match Muito complicada Muito difícil Muito chata Muito difícil mesmo A Minho Match De Thunder Dragon Ela é muito difícil Porque como eu disse O deck só destrói E o próprio deck É imune à destruição É uma coisa louca isso E a match dele Contra o Walter Geist Ela também é terrível 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 Então eu acho Que o Thunder Dragon puro Ele não aguenta Esses decks Que eu falei Ele não aguenta O Thunder Dragon variante Que é o Invoker e o Dino Ele não aguenta O Walter Geist E ele não aguenta O Sky Striker Como eu te disse Se o seu oponente Lida com o Colossus O Colossus é um corpo Tá Ele é um corpo Ele é um corpo Ele é um corpo Ele fica lá 2x600 E como eu disse Sky Striker Match Windel Anchor O Sky Striker Rouba o Colossus De você Ele rouba o Colossus De você Tributa ele Para fazer link Então o Colossus Ele não tem Essas restrições Nenhuma Então assim Ele é uma carta Muito retardada Mas como eu disse No jeito que o Igor Tá agora que é o Walter Geist O Sky Striker E o Pop O Thunder Dragon Não é fácil De jogar com esse deck Outra coisa Que eu tenho que mencionar Que eu preciso falar Que muita gente Tá fazendo errado É que o Thunder Dragon É um efeito Portuno E somente um Se você descarta o Roar Para buscar um Thunder Dragon Do cemitério Ou da sua zona De banimento E banir ele Você não pode Invocar um Thunder Dragon Do deck Não pode Não pode Não pode Porque senão O Dark Ia ser completamente Um absurdo Completo Ele ia ser um Mais dois Então Eles tem Essas restrições Que é um efeito Portuno e somente um Então eu já vi Muita gente usando Dois efeitos Por exemplo Descartou o Roar Usou o Ghost Sarcófago Banir o Roar E trouxe o do deck Não pode Não pode fazer isso De jeito nenhum E o Colossus Você pode dar Special 3 dele Ele não tem restrição Não é uma vez Você pode invocar Quantas vezes você quiser Isso deixa ele Ainda mais problemático Mas enfim Vocês perceberam aí Que eu falei As coisas Bom Então tá Eu vou falar Da build de dinossauro E aí eu falo Da build de invocar Porque na minha opinião A build de invocar É a melhor E eu vou explicar Para vocês por que Beleza Bom pessoal A build de dinossauro Eu acho ela muito Muito forte Porque quando você tem O Conductor E você tem O Colossus São duas cartas Completamente retardadas O Conductor Pelo seguinte Ele vai Ele dá um book Afirmando o seu oponente Sai setando a porra toda Tá Uma coisa é que o Conductor Links monstros Não pode ser Setados Então Eu achei isso Um pouco chato Eu acho que eles não Podiam ser colocados Em modo de defesa Mas se Setado Face Down Tinha que poder Porque Setar Face Down É sem impedir Efeito retardado Firewall Dragon Firewall Dragon É um book Eu pararia o Firewall Dragon Mas a Konami decidiu Que Link Não pode ficar Face Down Eu acho que Link Tinha que ficar Face Down E ser zero de defesa E não poder colocar Modo de defesa Face Up Mas Face Down Na minha opinião Tinha que poder Até porque Existem cartas Que ficam mortas Por exemplo Conductor Ele contra um Link Ele não faz nada O efeito dele Mas o Conductor Ele é uma carta Que tem 3.500 pontos De ataque Ele é muito grande Ele é muito grande Inclusive ele é mais grande Que o Titan O Titan não bate nele O Titan tem 3.200 Então E detalhe O Titan não mata ele Na defesa Você pode atacar O Tirano Na defesa Que ninguém bate Essa carta é muito boa E ele também Ele mata Ele bate Ele mata todo mundo Ele ataca 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 E Quando ele ataca Um bicho em modo de defesa Ele manda o bicho Para o cemitério Então O Conductor É excelente Contra o Thunder Dragon Ele é muito bom mesmo Porque você usa O efeito dele Ele vai setar O Colossus Ou ele vai setar O Titan O Titan é um pouquinho Mais complicado Porque o Titan Ele consegue Quando Você descarta uma carta Ele pode destruir Uma carta no campo Mas assim Enfim O Colossus Vamos falar especificamente Do Colossus Porque o Titan Também Ele é Sustacional Você precisa ter um Thunder Dragon Para você descartar Para poder usar o Titan Enfim Falando do Colossus Você vai setar o Colossus Vai bater no Colossus O Colossus não vai poder Destruir uma carta Porque o Conductor Vai enviar ele Para o cemitério Isso é muito Muito forte Mas o que eu acho Que deixa Que faz esse deck existir São duas cartas É o Ovo Raptor Essa carta aqui É completamente desequilibrada Ela é muito Muito retardada E assim Vai chegar um momento Que o Colossus Que o Ovo Raptor Ele vai precisar ser limitado O Dino Ele tem três cartas Quatro cartas Completamente absurdas Que é O Conductor O Conductor É uma carta É uma absurda O Ovo Raptor É uma carta É muito absurda A Involucion Pill É mais retardada Ainda E ainda tem A Fossil Dig Que busca Qualquer dinossauro É uma rota Alternativa A dinossauro Que está a três Então Vai chegar um momento Em que Isso aqui vai começar A dar mais problema Por enquanto Não está dando Por enquanto O Dino Ele não dá problema Ele já deu Tanto que Quando me baniu O Yinzi Que é o Yang Zing O Yang Zing Se fodeu Porque perdeu O melhor insíncron E ela limitou O Micelanossauro Essa carta É completamente retardada Porque ela É um descarte Que envolve Uma carta do deck Muito absurda Mas enfim O Ovo Raptor Ele é o seguinte Você dá normal Você dá normal Special dele O detalhe Que ele special Também conta Isso é relevante Você pode adicionar Você pode escolher Um dinossauro Do seu deck Mandar ele direto Para o cemitério Ou adicionar Para a sua mão Então Ele tem Essa interação Com o Kiotlos O Kiotlos Quando ele vai Para o cemitério Para um efeito De cata Você pode adicionar A Double Evolution E essa carta Que é completamente Desequilibrada Essa carta Para quem não sabe Você bane um dinossauro Monstro Na sua mão Ou no cemitério Ou um dinossauro Monstro E um monstro Não dinossauro E você dá special De um dinossauro Do seu deck Ignorando As suas fumões De invocações Condições de invocação Você dá special Do Kiotlos Por exemplo E o Kiotlos Ele nega o efeito De uma spell Trap Entendeu Ele não é uma carta ruim Ela é uma carta muito boa Contra o Skystrike E você invoca o Conductor Que é o principal E ela é uma carta Que ela gasta recursos Do cemitério Você não precisa gastar sua mão Você pode gastar do cemitério E no mundo Onde você tributa E faz link É muito fácil Você usa o Overhaptor Adiciona o Micellonsauros Micellonsauros Descate o Micellonsauros Bane ele Invoca o Aelo Tributa o Aelo Para o link caríbal Usa o Overhaptor Link caríbal Para poder fazer Algum outro link E aí pronto Já tem dois corpos Que é o Link caríbal E o Overhaptor Para ativar A Evolution Peel Que é uma carta Completamente desequilibrada Então Isso é muito Muito forte Detalhe guys Ela bane Escuta Ela triga Os Thunder Dragon Entendeu Então você bane Os Thunder Dragon Você vai trigar eles Isso é muito Muito forte Porque ela além De te gerar Um dinossauro Completamente absurdo Ela te gera Os efeitos Do Thunder Dragon Isso é muito Muito forte O turno Que esse deck O primeiro game Que esse deck É capaz de fazer É um absurdo Você consegue terminar Com o Colossus Você consegue terminar Com o Conductor E se o mundo For perfeito Você consegue terminar Com o Lagia Ou com o Dolka O Lagia Ele nega Qualquer carta Ele nega Uma Special Summon Uma normal Uma Spell Trap E o Dolka Ele nega Efeitos de monstro Então ele nega Hand Trap também Então você consegue Terminar com esses dois Um deles O Colossus E o Conductor Ou seja O seu oponente Vai ter que lidar Com três monstros E só o Colossus Por si só Bloqueia Adicionar cartas Então Então o primeiro turno Eu acho que o Dino Essa carta Ela é completamente Desequilibrada Ela é muito Muito boa Porque você pode Usar ela no seu turno Então no seu turno Você descarta Ela e desligou O Colossus Acabou Você está de Skystrike Descartou Eu nem precisava Eu nem precisava Eu nem precisava Eu nem precisava Eu nem que não Descartou Ela desligou O Colossus Você joga E o Colossus Vai desligar Mesmo Ele vai poder Ser destruído Entendeu Ele não vai poder Banir o Tornado Do Argon do Grave Entendeu Então ela é Assim Uma das cartas Que mais vai fazer Você ganhar jogo Na Mirro Match E na minha opinião Qualquer deck Qualquer deck Mesmo que você montar Para a meta Dino Invoker Invoker McKnight Não Desculpa Invoker McKnight Skystrike Altergeist Tem que usar Três dessa carta Essa carta é Completamente absurda E a Konami sabe disso Por isso que ela é Uma carta tão cara Porque ela é uma das melhores Se não a melhor Trap Do Yu-Gi-Oh Não tá Aí a gente fez comentários Né Tudo mundo conhece Inclusive Acho que ela teve reprint Não sei Eu acho que ela teve reprint Acho que ela não está tão cara Enfim Dá uma olhada aí Para vocês Bom O Armageddon Knight E eu uso nele Desse deck Para poder mandar O Kiotolos Para o Grave Outra coisa É que o Armageddon Knight Ele não é Um Dinossauro Então ele serve de corpo Na verdade Ele sozinho É uma dobra Voxupil Porque Normal dele Mandou o Kiotolos O Kiotolos Busca do Voxupil Tira ele do campo Seja via link Seja via alguma coisa E pronto Já pode usar aí A do Voxupil Entendeu Isso é relevante E como eu uso o Armageddon Knight E eu queria alguma outra carta Para mandar É Eu coloquei o Destrudo É porque o Destrudo Ele entra no campo Né Da Special dele E aí você pode usar ele O Armageddon Knight Para fazer um link Ou você pode usar ele O Armageddon Knight Para poder fazer o Black Robust Dragon Ou o Ianzi Eu gosto do Ianzi Porque ele destrói uma carta E ele não pode ser alvo E eu acho que ele é um bicho grande Ele tem 2600 Não ser alvo Em algumas match É completamente forte Por exemplo Ele é muito decente Contra Um Sky Striker Ele é bem decente Contra o Sky Striker Ele é bem decente Contra o Alter Geist Então Eu gosto bastante Do Ianzi Mas isso aqui é escolha Pessoal minha Se você quiser tirar ele Colocar o segundo Titan Fica à vontade Eu não consigo vocês Mexerem no Láguia No Douka Se for dinossauro E nessa parte aqui Daqui até aqui Eu não consigo Você tirar essa monstória É completamente absurda Esse deck O Unicorn é muito bom Eu gosto muito do Unicorn Inclusive Eu estou querendo Arrumar um jeito De colocar ele na Build Invoca Eu não consegui ainda E o Borros World Dragon Essa carta é completamente Desequilibrada Ele te mata Sabe aquela carta Que te mata? É ele Cara Você está perdendo Você invoca Essa carta e você ganha É inacreditável O que o Borros World Dragon Faz E o Borros World Dragon Dispensa comentários Essa carta aqui Ela dá muito problema Porque ela é muito forte Ela é muito forte Ela é muito boa Contra o Thunder Dragon Porque você rouba o Colossus Tá Tá bom guys Você rouba o Colossus Beleza É só isso mesmo Você rouba o Colossus Enfim Então O Link Karibon Não pode tirar Porque ele tem Essa interação Que eu falei pra vocês De você ter Um Corvo de Graça Pra poder usar Evolution Peel Enfim Então tá O Side Eu vou falar dele Quando eu for falar De Deixa eu tirar Essa carta aqui Eu queria colocar Ghost Eu não gosto Eu não gosto de Veiler Eu tenho problema Com o Veiler Porque eu não gosto dele Eu acho ele Uma carta Ele é uma carta Que Só no turno do seu oponente Tem hora que você Precisa negar efeito No seu turno Por isso que eu acho Que a Infinity Pernas Ela é muito melhor Mas como eu disse Eu entendo A pessoa que não tem condição De comprar A Infinity Pernas Embora eu acho Que se você comprar O Thunder Dragon Você tem condição De comprar A Infinity Pernas Porque Tá doendo Comprar o Thunder Dragon Mas enfim Beleza Andam lá Vamos então Pro Thunder Dragon Invoker Nossa o vídeo Deve ficar muito longo Tá bom Bom Essa build Do Thunder Dragon Invoker Caio Caio do céu Mano Tem Sky Striker Aí cara Você tá ficando Maluco Não E O deck É muito Muito Melhor Com Sky Striker Muito 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 melhor E o Caio Explica Por que Beleza Bom Então tá Eu vou passar aqui Rapidinho Aqui Eu acho Que não tem Nenhuma carta Desconhecida Por vocês Calibar The Grave É porque O deck É um deck De combo E tomar Hand Trap Pode ser ruim Então Calibar The Grave Pra negar A Hand Trap Por isso que tem Ela tanto aqui No Invoker Quanto no Dino O deck É um deck De combo O deck Controla bem O jogo É legal isso Porque é um deck De controle E é um deck De combo Você pode escolher Pra onde você vai Então Calibar The Grave É muito boa Você nega A Hand Trap Você pode banir Alguma coisa retardada Enfim Eu gosto muito De Calibar The Grave É O side Que eu vou falar agora Porque é praticamente O mesmo side E o extra deck Também Cara Esse extra deck Foi difícil Pra bosta Fazer Sem dúvida Foi a parte mais difícil Do deck Foi montar O extra deck Quando eu decidi Incluir A Skystrike E eu vou falar O porquê Agora Guys Não tem porquê Não incluir Tá ligado Não tem porquê Não incluir A Skystrike Ela exige Uma, duas, três, quatro, cinco Seis cartas E cara São cartas Completamente absurdas Como é invoked Guys A OneHead Drone Sozinha Ela sozinha É o invoked link Que é o O Aleister Entendeu Ela sozinha é o Aleister Invocar o Aleister É bom guys O deck Tá usando invoked Quanto mais você Puder invocar o Aleister É melhor E detalhe A engage Quando você tem três spell No grave A engage Ela te dá uma carta Ela te dá uma carta E a Windy Wanker É completamente absurda Essa carta É completamente absurda Eu gosto muito dela E como não tem A segunda OneHead Drone Eu tive um problema Com esse deck Que eu preciso comentar Com vocês É uma obrigação De comentar Porque eu não quero Que vocês passem por isso Eu tava jogando Aí eu ativei A OneHead Drone Aí meu oponente lidou Com a OneHead Drone Sem eu conseguir Invocar a Kagari Eu não consegui Invocar a Kagari Ele lidou Com a OneHead Drone Ou seja, via Terron Tch Fiz alguma coisa Que tirou meu drone Não deu tempo De ir pra Kagari E aí o que aconteceu Morreu Eu morri Eu tava com duas Engage na mão Eu não perdi o duelo Mas enfim Eu tava com duas Engage na mão Elas ficaram mortas Porque Desculpa 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 Não é isso mesmo É isso mesmo Eu não tinha A Ray Eu não tinha Eu não tinha Eu tava jogando assim Aqui ó Sem a Ray Eu tava jogando com isso aqui E aí O que que aconteceu Eu não conseguia Gerar recurso mais Porque eu não tinha acesso A Kagari Pra poder voltar A Sky Striker Que tava no meu cemitério Entendeu E essas cartas aqui No deck Elas tendem a acabar Muito rápido E aí Eu comecei a pensar O seguinte Guys Eu preciso Ter um jeito De acessar As Sky Striker Senão eu vou ficar Com três cartas Mostra no meu extra deck E algumas cartas Mostra no meu deck Um jeito de acessar Sky Striker Sem tiver Arronet Drones Então eu tentei Usar Sky Striker Que invoca o bicho Do cemitério Do oponente E eu tentei Colocar a segunda Window Anker Eu tentei Afterburn Mas a melhor Sem dúvida É a própria Ray Gente a Ray É uma carta Muito absurda Vocês tem noção O que essa carta faz Ela é muito absurda Ela é muito absurda E detalhe Ela Eu tributo ela E invoca minhas Sky Striker Então se eu for a gente Dar o Rodney Drones E não ter acesso a cagar E ainda tem a Ray E a gente A Ray Ela é muito boa Ela é uma normal suma Ela não é uma normal suma ruim Ela é uma normal suma boa Tudo bem que O meu objetivo É dar a normal suma Do Aleister Mas ainda assim guys Eu acho que se você For usar Sky Striker Na parte No Thunder Dragon Invoker Usar a Ray Eu considero Obrigatório Na minha opinião Ela é muito boa Cara essa carta é maravilhosa Maravilhosa Porque esse Sky Striker Sai de campo Você dá especial dela Então Ah eu amo a Ray Eu amo mesmo Muito, muito, muito Eu gosto muito dessa carta Beleza E ela é buscável Né, pela English E como eu disse guys As cartas Sky Striker Elas são muito fortes A Windering Que era uma cara Completamente retardada E ela faça ganhar amigo Então Se você quer ganhar amigo Ou não quer Então é importante Eu tava jogando Com mais Thunder Dragon Eu tava com terceiro Thunder Dragon mesmo Eu tava com Eu não tô me lembrando agora Mas Vocês podem ver Que eu jogo com Quatro Aleister Cinco né Porque a do Link Não é Quatro Aleister Pra mim já é o suficiente Quando você dá Normal do Aleister E toma uma Ashe E às vezes O seu turno Ele desliga Porque você não consegue Por exemplo Você não consegue Invocar o Colossus E o Thunder Dragon Ele tem que invocar o Colossus Pra poder jogar Travar o seu oponente Mas o Aleister Guys Ele por si só Ele já exige alguma coisa Porque o Merkaban Ele é uma cara Comprada muito absurda E tem o Merkaban e o Colossus No campo Que a maioria das vezes Você vai terminar Com o Merkaban e o Colossus No campo É muito muito forte Outra coisa Que eu tenho que comentar É que o Rey E a Hornet Drones São Dark Então elas combam Com o Dragon Dark O Dragon Dark Você dá special dele Do deck Você tributa ele Pra fazer link Você pode buscar uma carta Essa carta é muito boa Muito boa mesmo E a Hornet Drones É Dark Na hora que eu falei O que é Dark Puf Tributei e acabou 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 E ela sozinha É o Link Invoked Então Muito Muito boa Muito boa Eu considero O Thunder Dragon Invoked Com o Side Strike É melhor Do que o Thunder Dragon Invoked Com o Terraforming Com o Magic Ometidal Se você abrir Uma Magic Ometidal E o Alistar Você quer morrer Eu pelo menos Quero morrer Então ter acesso Ter acesso ao Alistar É importante É Mas eu acho que 5 Alistar no deck É suficiente Então você joga com 6 Né Não É você não precisa jogar com 7 Né Porque 3 Alistars Magic Outsar Reform Oito Você não precisa jogar com 8 Alistar Pra que? Não precisa disso Então Ou você joga com 5 Ou com 4 4 pra mim Tá funcionando Perfeitamente Eu não tenho o que reclamar Esse deck Tá rodando Lisinho Eu tô muito feliz Por sinal Uma coisa que eu vejo Que o pessoal usa E eu não concordo É usar um Do Dragonhawk Esse Thunder Dragon Ele é Um Thunder Dragon Que as vezes Ele te tira do aperto Porque ele dá special Coisas que dá special É bom Então Eu gosto muito do Dragonhacker Eu queria jogar com 3 Eu queria jogar com 3 Eu confesso pra vocês Que por mim Eu colocarei 3 Mas eu não consegui Porque Eu tava jogando Na primeira vez Eu tava jogando Sem o Thunder Dragon Sem o próprio Thunder Dragon Só que eu percebi Que o Thunder Dragon Ele é um corpo Pro Merkabah Muito bom Muito boa né Você descarta ele E busca E aí você pode usar ele Como corpo Já que ele não faz Porra nenhuma Em sua mão Você pode usar ele Como corpo Pro Merkabah Dar a Thunder Dragon Fusion E invocar O Colossus Eu não acho Retardadice Burrice Cai retardado De usar 2 Thunder Dragon Ao invés de 3 Eu não acho isso Porque o Thunder Dragon Ele não triga O Titan No turno Do seu oponente Ok O Dark Triga O Orange Desculpa Matrix Não Matrix Era Orange Trocou o nome Triga O Thunder Dragon Não Então eu acho Que no Thunder Dragon Puro Joga com 3 O Thunder Dragon Invoker E no Thunder Dragon Dino Não teve espaço Para essa carta Mas no Thunder Dragon Invoker Eu acho que 2 É bom Porque você descarta 1 Você já vai ter um lá No Grave Para você poder banir Para poder usar Para invocar o Merck Mas aí você vai ter um Tanto derrubando a mão Sabe Então Sem falar Se você abrir 2 Dessa carta Você quer morrer Você quer morrer Entendeu Então Eu acho que 2 É o principal Super Polemization Essa carta Que ela ganha A Mihromat E cartas Que ganham A Mihromat É importante Ela serve Tanto para fazer O próprio Thunder Dragon Quanto para fazer A fusão Invoker Então eu gosto muito Da Super Polemization É uma carta Que ganha o jogo Do nada Essa carta Ganhou Então eu gosto Muito de cartas Assim Book of Law Coloquei um Por causa Do Alistair O invoker Do Alistair E eu coloquei Aqui o Haji Porque Ele Às vezes Você consegue fazer Algumas coisas Com ele Por exemplo Ele é muito bom Na Mihromat Na Mihromat Contra o próprio Thunder Dragon Você dá ele E aí O seu oponente Vai trigar o Titan Por exemplo Você vai andar com o Titan Aí você dá Haji Aí você dá O efeito do Raigin E setou o Titan Pronto Acabou Ou então você dá O efeito do Raigin E setou o Colosso Pronto Resolveu Resolveu O Colosso estava te travando Você setou o Raigin Aí beleza Uma carta que eu queria muito Usar nesse deck Mas eu não consegui Eu não coloquei Porque eu não tinha espaço No extra Era Extentant Fusion Eu queria muito Colocar Extentant Fusion Nesse deck Mas eu não consegui Não tive espaço No extra deck Para colocar Não é nem no deck Dava para poder Mexer alguma coisinha aqui Mas eu não tive espaço No extra deck Para poder colocar essa carta Então Eu não consegui Mas é uma carta que Se vocês tentarem Achar alguma coisa E coloquem Eu coloquei o Unicórnio Aqui Eu abri mão Do Borrel Sword Dragon Porque entre o Borrel E o Borrel Sword O Borrel Sword Ele é melhor Então Eu abri mão Do Borrel Sword Para colocar o Unicórnio Porque eu precisei Teve muitas Muitas vezes Que eu precisei De um Link 3 E eu não tinha Então O Unicórnio É o melhor Link 3 Ele junto com o Deco Talker Mas o Deco Talker Eu não considero ele relevante Assim E o Unicórnio Ele lida com o Thunder Dragon Ele lida com o Colossus Ele lida com o Titan Descarta em uma carta Então Ele vai voltar Ele vai embaralhar A carta Entendeu? Ele lida com o Thunder Dragon Isso é bom O Deco Talker Já não lida com o Thunder Dragon Porque é um bicho De 82800 Vai bater Então não vai banir Vai normal Então Cartas que lidam Na Miho Match Com o Thunder Dragon É bom ter Gás Por isso que eu acho Que o Unicórnio É uma das cartas Essenciais Na Build De Thunder Dragon Tanto na Puro Quanto na Dinossauro Quanto na Invoker Beleza? Bom Existe também A possibilidade De você não jogar Com o Invoker E jogar Thunder Dragon Com Sky Striker Eu não testei isso ainda Eu não testei isso ainda Porque eu acho o seguinte É... Como é que você vai Banir seus Thunder Dragon? Sabe? A Invocation Ela bane os Thunder Dragon Você trigga eles O Thunder Dragon Só com Sky Striker Você não tem essa coisa Sabe? Os Thunder Dragon Uma hora você vai jogar O Thunder Dragon Outra você vai jogar Com Sky Striker Eles não tem essa energia Mas quando você coloca O Invoker Ele tem essa energia Com Sky Striker Por causa dos outros Também por causa do Link E o Alexia também é Dark Você pode usar ele A Hornet Drones E fazer a... Não lembro dela? A Witcha Pritz E ela faz o Koloska Com 3 e 100 E ela bate Ela recupera Essa carta Eu amo essa carta Porque ela recuperou A Alexia do Grave Também se você quisesse Dar alguma A Alexia no Grave Ela recupera o Thunder Dragon Eu gosto muito da Pritz Cara Muito mesmo E isso é muito Muito bom Porque Eu vou passar um combo de Tanto do Dragon Rapidinho Para você Seguinte Você usou Nossa Ficou gigantesca Você usou Agulho de sarcófagos Baniu O Roar E aí beleza Aí você invoca O Dragon Dark Aí você dá Normal A Alexia Busca Invocation A Alexia É o Thunder Dragon Você vai invocar A Prince E aí E aí você vai Trigar o Dark Porque quando ele vai Para o cemitério Do campo Cemitério Ou ele é banido Você pode adicionar Um Thunder Dragon Card Então você pode adicionar Por exemplo A Thunder Dragon Fusion Cara Por que você não usa Duas Thunder Dragon Fusion Eu acho que não precisa Eu sei que a Thunder Dragon Fusion É uma carga Uma mulher mais retardada Até porque Quando elas usam Bane Ele busca um Thunder Do deck Nem a Thunder Dragon É um Thunder mesmo Sim é um Thunder Do deck Mas o Roar Recupera ela Então se você estiver Precisando dela Você descarta o Roar Recupera ela Detalhe O Roar Ele já serve de material Para a Thunder Dragon Fusion Entendeu Então É É muito boa Então eu acho que Uma já é o suficiente Tá A Thunder Dragon Fusion Você quer dar ela Quando você quiser Não é uma carta Que você quer na mão Você quer buscar ela E usar ela Quando você quiser Então eu acho que Três é demais Duas Eu acho ok Uma eu acho ideal Se não for o Thunder Dragon Puso Se o deck for o Thunder Dragon Puro Aí eu acho que duas Já é bom Beleza Até porque A Super Plumization Ela é uma carta Que tem que ser levada Em consideração Se ela é muito boa Muito boa mesmo E Ok né Esqueci o outro aqui Eu já expliquei A engage É uma carta Como é a gente Desequilibrada Enfim Então tá Gol de Sacófagos É muito 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 boa Porque ela bane O Thunder Dragon O Warren Eu gosto muito Do Matrix Porque o Matrix Eu sei que esse efeito dele De ele ser descartado E dar 500 pontos de ataque Para o Thunder Dragon Não é a melhor coisa do mundo Mas o efeito dele é kick Ou seja Ele triga o Titan No turno do oponente Trigar o Titan É importante Porque o Titan Destrói cartas E ele destrói cartas Sem dar algo Ele é uma carta Com melhor Desequilibrada Ele não é melhor Que o Colossus Mas o Titan Também é bem desequilibrado Ele é lindo Ele é muito lindo Ele parece o Shenlong Uma mistura de Shenlong Cara é muito lindo Mano Quem fez os Thunder Dragon Tá de parabéns Ficou lindo demais Muito lindo Muito lindo Muito lindo mesmo Todos eles são lindos Enfim O Matrix Ele é um normal sumo De um Thunder Que por exemplo Quando que o deck trava Quando você não consegue Ter acesso ao Colossus E aí Às vezes Você tá com o Matrix E você consegue descartar O Dark O pop Thunder Dragon Você descarta o Dark E aí você busca o Dark E dá a norma do Orange Tributa o Orange Invoca o Colossus E o Orange busca o outro Orange Então Guys O Orange sozinho Ele sozinho É um Titan Tá Porque ele vai Ele vai ser tributado Pra você poder invocar o Colossus E o Colossus E ele vai buscar ele próprio E aí você já tem material Pra invocar o Titan É Ele também é Uma vez por turno Um efeito Então tipo assim É Se você Ele vai sair do cemitério Saiu Você vai buscar ele E aí você vai banir ele Da sua mão E você não vai ter É Um Thunder Dragon Pra descartar No caso Pra poder Pro efeito do Titan Ele sozinho Cara Quando você tributa ele E o Dragon Dark Mano Você adiciona duas cartas Tá Então Isso é muito bom O Orange Eu gosto muito mais dele Do que o Thunder Dragon Por causa justamente Disso aqui Dele poder Trigar no turno do oponente E o mais importante É que ele é um normal sumo Ele é um normal de um Thunder Que você tributo Acabou Colossus Então Um mundo imperfeito Onde você não consegue jogar Você é azedo Na maioria dos cartas Você vai descartar um Thunder Dragon Vai invocar o Orange Pelo normal sumo O Matrix Desculpa É porque era Tanto Dragon Orange Não seja Matrix Você vai invocar o Matrix Pelo normal sumo Tributou E acabou Colossus Tá O Colossus Ele é uma carta Muito, muito decente E queria colocar três Queria Cheguei a jogar com dois Titan Infelizmente Eu senti falta do terceiro Então eu coloquei E eu tirei um Colossus Pra isso E como eu disse Colossus O Roar recupera Eu vou até reler o Colossus Aqui pra não falar merda Que eu tô enfatizando Que o Roar Sim, o Roar recupera O Colossus Ah, uma coisa O Dragon Hawk Inclusive Dá special do Colossus Fica a dica Fica a dica Bom Então tá Eu vou explicar pra vocês O BLS E eu vou explicar pra vocês O site E aí eu encerro esse vídeo E realmente guys Esse aqui é um dos vídeos Mais completos Que eu já fiz no canal Eu acho ele muito relevante Mesmo Pra quem quer jogar Contando o Dragon Eu deixei tudo detalhadinho Em cada coisa Então É Se quem puder dar o like Aí pra fortalecer Beleza Eu não vou nem editar esse vídeo Eu quero que ele saia O mais rápido possível Pra postar pra vocês logo Vocês devem estar muito ansiosos Aí pro Thunder Dragon Bom Guys Caiu Beleza Entendi tudo Perfeitamente Mas é o seguinte Por que que você não usa O Thunder Dragon Que é buscável Você prefere usar o BLS Guys O Dragon Duo Ele é uma carta Ok Ele Ele é uma carta de Battle Phase Ele é uma carta de Battle Phase Ele tem que destruir uma carta Pra poder fazer alguma coisa Ele é 2.800 Mas ele O bom dele É que ele é um Thunder Então assim Ele é buscável pelo Thunder Tá ligado Então O deck busca ele A Thunder Dragon Fusion busca ele O O Dragon Dark busca ele O Hoa Não é Não O Hoa não invoca ele do deck Ok Então dá Ele seria útil Na verdade tem gente que usa ele Pra poder invocar Pra poder ter um Thunder do deck Você vai buscar E aí você bane dois Thunder E invoca ele Só que eu acho o Black Luster melhor Pelo seguinte O Black Luster ele bane uma carta Então ele Ele sozinho Já lida com o Colossus E o Titan Tá Então guys Ter cartas que tiram o Colossus E o Titan No formato que a gente vai vir agora É relevante guys É relevante Quanto mais Porque o O Weymour aqui Ele não lida com o Colossus E ele não lida com o Titan Mas o Black Luster Sim Entendeu guys O Black Luster Ele vai exigir Alguma coisa Porque ele bane Ele bane Se dá alvo Bane Acabou Então Ele lida Com o Colossus E o Titan Eles não podem ser destruídos Nem por batalha Nem por efeito Mas eles podem ser banidos Eles podem ser alvo Então o Black Luster lida Deu o Black Luster Acabou Desligou o Titan E o Black Luster guys Ele também te mata E você não vê Porque ele bate duas vezes Essa cara não vai ser quebrada Eu queria colocar três Queria Dá vontade de jogar 42 carros aqui Pra colocar o terceiro Black Luster Porque eu amo essa cara E outra coisa que eu prefiro colocar ele É que ele é luz Então ele serve pra eu poder invocar O Merkaban As vezes num futuro imperfeito Onde sei lá Tá na merda Se dá o Aleister Invocation Bane o Black Luster O Aleister E o Merkaban Sabe Então tem essa interação O Amon é Dark Ele é um Thunder Dragon Dark Talvez se ele fosse luz Eu acho que se ele fosse luz Ele seria mais relevante Mas como ele não é luz Eu acho o Black Luster muito melhor Muito melhor Entendeu? Beleza Bom Então eu vou explicar o side deck Pra vocês Essa carta que eu preciso falar dela Ela é a melhor Carta Contra o Thunder Dragon Ela é a melhor carta Contra o Thunder Dragon Porque ela desliga Com licença Você usa Mind Control Rouba o Colosso Colosso Vem cá pra mim Pode bater Você rouba o Colosso Tributo o Colosso Para fazer link Acabou Desligou Não tem conversa Acabou Detalhe A Mind Control Ela também é muito boa Contra o Sky Striker Eu gosto bem Eu gosto muito dela Também contra o Altergeist Eu gosto desse caso Contra o Altergeist Porque você força O Silk Hiltus Então você rouba O Silk Hiltus E aí O seu oponente Ela lida com o Silk Hiltus Não estou falando Que assim Contra o Altergeist Você coloca Mais de cola O que você quiser Eu estou falando Que assim Ela não é morta Contra o Altergeist Ela tem algum Valorzinho ali Ela é muito boa Quando o Sky Striker Ela é muito boa Contra o O True Draco Eu gosto dela Contra o True Draco Mas também Enfim Mas ela assim Ela brilha Na Mirométrica Qualquer side Que vocês verem aí Provavelmente vai estar usando O 3 mais de contra Porque ela lida Contra o True Draco É muito fácil Acabou Tirou Acabou É nesse nível E ela na Mirro É completamente Desequilibrada E eu explico O porquê Bom No mundo perfeito Você vai colar Seu Colossus Beleza Aí seu oponente Está em segundo Mais de contra Você não tem nada Para responder Não tem Mais de contra Não é negada Não tem Vai tomar Tomou Tomou Maravilha Aí o seu oponente Rouba seu Colossus Ou ele vai usar O seu Colossus Para fazer um link Lembrando que o Colossus É Dark Então pode usar ele De material Para a print Ou ele vai fazer o seguinte Ele vai Invocar o Titan Em cima do seu Colossus Seu Colossus Ele vai banir O seu Colossus Vai banir O Thunder Dragon Na mão dele E ele vai invocar o Titan Então a Mind Control Sendo o segundo Na Mirro Match Ela sozinha É o Titan Tá Isso é Muito relevante Então ela é uma carta Muito obrigatória Cara Eu acho essa carta Que obrigatória No side Onde o Thunder Dragon Vai ser um deck É assim É minha opinião Eu considero ela Muito, muito boa Tanto que ela tá A 3 aqui Eu quero essa carta Quando eu for o segundo Eu quero essa carta na minha mão Quando eu for o primeiro Eu não quero não Mas quando eu for o segundo Eu quero muito Essa carta na minha mão Red Reboot Guys o Thunder Dragon Eu gosto muito de decks Tipo o Thunder Dragon E o Burner Abyss Que é o seguinte Eles são decks Que eles controlam o jogo O BA Seja via Beatriz Seja via O próprio Dante O Dante Ele controla o jogo No motivo seguinte Ele não acaba Ele recicla o tempo inteiro Da Special o tempo inteiro O Dante ele tem isso E Ele tem essa Essa possibilidade O Dante O BA ele se recicla muito Inclusive Rumores de que a Konami Vai lançar mais um pouco de BA Rumores aí Sabe Talvez vai vir mais um ou dois BA Duvido nada não Vamos ver Quando a Cherubini chegar aqui Eu tô acreditando Confiante que a Konami Vai lançar mais alguma coisa de BA Vamos ver Porque a Konami Ela não cobriu A divina comédia inteira Tá guys Tem muita coisa lá Então BA Como o BA é um deck Que muita gente gosta O BA ele é ousável Pra caralho Ele tá aí desde 2011 Tô lembrando Ela tá em 2013 Acho que é em 2013 O BA tá aí E pode ser que lança Mais algum suporte pra ele Vamos ver Então tá Eu tava falando Da Mind Control Da Red Reboot Ela é completamente desequilibrada Porque o Thunder Dragon Ele mata Eu queria dizer que o Thunder Dragon Ele mata Os bichos Thunder Dragon São grandes O Colossus tem 2.600 O Titan Tem 3.200 Eles batam Eles matam E a Red Reboot É completamente Muito boa Contra o Altergeist Assim É Queen Condition Essa carta aqui Contra o Altergeist Ela é muito boa Contra a deck de Foodgate Em geral Que é Eu não gosto muito dela Contra o True Draco Mas eu coloco Porque Às vezes o True Draco Vem com uma Foodgate meio esquisita E Red Reboot É bem boa Até porque Contra o True Draco Aqui eu tenho Muita carta Que não é boa Por exemplo Carbo de Grave Não é boa Contra o True Draco É uma carta Me morta Super Volumization Também não é uma carta Muito boa Contra o True Draco Outra carta Que não é muito boa Contra o True Draco É Infinity Permits Também eu não gosto Muito contra o True Draco Porque negar os efeitos Do True Draco Não é muito relevante Então Eu tenho muita coisa Aqui pra atirar Contra o True Draco Por isso que daqui Até aqui 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 ó Desculpa Esse aqui Pera aí Deixa eu medir aqui Daqui Até aqui Daqui Até aqui Isso tudo aqui É True Draco Beleza True Draco E outra coisa Cara essa carta É muito boa Eu já expliquei Ela já li Ela pra vocês E ela tem o seguinte Ela Ela lida Ela é muito boa Ela é muito boa Contra o Negax Ela é muito boa Ela é muito boa Contra Muitos decks Decks Ser retardados Que você nunca nem viu na vida Que aparece do nada Essa carta boa Pode colocar Dá lucro Ela é muito boa Inclusive Eu tô até querendo tirar Uma Twin Twister E colocar Eu vou fazer isso Cara Eu vou jogar com Com três dessa carta Essa carta é muito boa Do limbo que trava Eu prefiro Eu prefiro a Mind Control Do que o Kaiju Eu acho que a Mind Control Na Mirro Ela é melhor Porque como eu disse Ela te dá um Titan de graça Então Isso é relevante Isso é muito relevante O Kaiju Você vai tributar O Kaiju não vai pra você Mas na Mind Control Você vai roubar a carta E como não tem Nenhuma carta retardada Que você tem que tirar Com o Kaiju Por exemplo Não existe um Sei lá Uma carta retardada Que a gente era obrigado A tirar com o Kaiju Tower O Tower Do Clip Off Por exemplo Uma carta retardada Que você tem que tirar Com o Kaiju No Yu-Gi-Oh Agora mesmo sim Que atualmente Que você tem que tirar Com o Kaiju Eu não estou me lembrando Uma carta que é Completamente desequilibrada Você não pode fazer nada Que você tem que tirar Com o Kaiju mesmo Não tem Então eu acho que a Mind Control Ela é Relevante nesse sentido Ela é muito boa Essa carta aqui Ela vai deixar muita gente Com raiva Porque ela sozinha Ela ganha amigo Então tá Um Kaiju Que é o Lightning Strike É um Kaiju E é um Kaiju Um Kaiju Thunder Ele é buscável Seja via Tata Dragon Fusion Ele é buscável Pela Tata Dragon Fusion Ele é buscável Pela Tata Dragon Fusion Por isso que ele tá aqui Eu não gosto Muito desse Kaiju Porque ele é muito grande Ele tem 3 300 O Titan não bate nele O Colossus Não bate nele Então O Gamma Fiel Ele é melhor Nesse sentido Mas ele tá em Tert Eu tô testando Pra caso Acontecer alguma coisa Retardada E aí eu tenho o Kaiju Aqui pra buscar Mas ele ainda tá em teste Ele é a única carta Do side aqui Que eu faço assim Opa Tô testando Beleza Então Eu vou até deixar ele Separadinho aqui Pra vocês Que ele tá em teste Ainda Mas eu não podia Ficar testando Demorar tanto Se não ia demorar muito Traz esse vídeo Então Ele ainda tá Em teste Ok E a Ghost Reaper Que é Assim Que ela ganha A Miho Porque você vai banir Os Colossus Eu não gosto muito Da Ghost Reaper Porque como eu disse O Roar Ele recupera O Colossus Então Ou Titan Mas as vezes Ela ganha Uma coisa É que a Ghost Ogre Ela não é muito boa Na Na Miho Ela é uma carta Muito ruim na Miho E A A A Mêncio Que é a Belly Ela faz o seguinte Ela Não Não Ela também não é boa Contra o Titan Na verdade A gente tá meio que Sem carta Pra poder lidar Deixa eu ver aqui Eu vi a coisa Pra você Porque eu também Não gosto de lidar Whip Eu vou até tirar ela aqui Vou escolher outra carta Pra vocês Pra ver se a gente Passa aqui Fazer alguma coisinha Como eu disse Ele tá em teste Eu tenho três cartas aqui Talvez eu possa colocar Uma Trap Talvez Uma Strike Uma coisa mais Talvez uma Fluidgate Porque o deck Ele pode usar Fluidgate Talvez um Skilldream Não Não Um Skilldream Não seria boa Não Gente Vou dar um Pause no vídeo Aqui Vou pensar em alguma Ok Eu pensei em duas Cartas Que foi A Evil Match E a Dimension Bayer A Bayer Ela vai desligar O Colossus Do Thunder Dragon Ela desliga O Colossus Ela desliga O Titan Ela desliga O Colossus Ela desliga O Invoker O Problema dela É que ela não Ela não desliga Link Ela não Eu acho que a Konami Ainda não criou Uma carta Que impede Link Sumo E já passou Da hora da Konami Fazer isso Porque as links Estão vindo Cada vez Mais retardadas Tem o Token O Goblin Dos Token Lá Mas ele É Não estou vendo Aqui Eu sei Eu sei que lançou Um Maxi Pra Link Só que ele não Está disponível Pra gente Ele vai vir No Savage Strike Acho que eu vou Até mostrar Aqui pra vocês Que é o seguinte Como é que é o nome dele Cara Essa carta Que é muito boa Com o Thunder Dragon É uma Get All Night Pra banimento Só que ele só vai vir No Savage Strike Guys Eu não vou me lembrar Aqui É o Essa carta aqui Ele é um Maxi Pra Link Mas É É um Maxi Um pouco pior Pra Link Na verdade Mas enfim É uma carta Pra lidar com Link E A Dimension Bayer Ela é boa Ela consegue Ela lida com O Cyber Dragon O Cyber Dragon Vai ser um deck Até porque o Cyber Dragon Tem uma match Muito boa Contra o Thunder Dragon Muito boa mesmo Porque o Infinity Fala Dá licença E rouba O Thunder Dragon Guys O Thunder Dragon É um deck Muito forte Mas ele tem uma match Ruim Contra muitos decks Ele tem uma match Ruim Contra o Sky Striker Ele tem uma match Ruim Contra o Cyber Dragon Ele tem uma match Ruim Contra o Alter Geist Ele tem uma match Ruim Contra o BA Ele tem uma match Ele tem uma match Ruim Contra todos os decks Mas ele é um deck Forte É um deck bom Vai ser meta Vai ser meta Vai Só que eu tô falando o seguinte Você vai sofrer um pouquinho Amigo Porque o deck Ele tem Tem uma mistake Ele tem uma mistake Mas hoje em dia Tá fácil Desligar É fácil Desligar o Colossus Dá um Windermen Que é no Colossus Um Fafa Um No caso Qual é o exemplo Que eu dei aqui? O Melezuque Melezuque né Ou o seu O seu Kiltus Ou outra coisa Você pode dar no Thunder Dragon O próprio Cyber Dragon O Cyber Dragon Dá um Que meretete O Megafleet Ou então invoque Infinity E rouba o Colossus Pronto Gente o Infinity Ele é muito forte Eu já fiz um vídeo Do Cyber Dragon Pra vocês Eu deixo ele aqui É Um card aqui Pra quem quiser assistir Então Pode ser que seja relevante É Dimensional Bayer Contra Cyber Dragon E E a própria Melezuque É Pode ser Não testei Não cheguei a pensar Nisso agora Aqui com vocês E quem sabe Quem sabe né Então eu acho assim Que essa aqui As duas cartinhas Que eu envelho Match E a Dimensional Bayer Vou ter que testar Pra ver Qual que é melhor Mas Eu acho que eu vou Colocar Barrier Barrier Sem o Volcal Colossus Você e o Volcal Colossus Contra o Cyber Dragon E desligar O Exceed Você dá um jogo O Cyber Dragon Ele não volta No jogo Isso é relevante É Eu acho que a Bell Pode ser uma opção O Bell Ou Evil Match Strike Uma dessas três aí Pra quem não conhece Strike Que eu acho um absurdo Mas Aqui Aqui está A soma no Strike Cadê 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 Aqui 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 Ai Strike Beleza Bom Nossa Esse vídeo ficou gigantesco Mas Um vídeo sobre o deck Comenta Ai Ai Não entendi Porque você está usando Sei lá Uma Magic Match Do que eu já expliquei Mas enfim Não entendeu Deixa aí nos comentários Vamos interagir Pessoal Quem quiser postar A sua decklist Pode postar Pode postar Aqui Nos comentários Beleza Pode postar O link Eu vou aprovar Não tem problema Você postar A print Do link Postar A decklist Pra você baixar Ficar à vontade Pode fazer isso Não ligo E Só avisa antes Isso aqui é minha decklist Pra eu poder Ir lá e selecionar O comentário E aprovar Porque se não O youtube vai bloquear Automaticamente Eu vou acabar nem vendo Então Avisa antes Beleza Bom Pessoal Testem o deck Testem o deck Gente Os decks Que eu trago Pra vocês Não é falso Eu duelo Eu testo Eu batalho Pra fazer esse vídeo Pra vocês Por isso Que os meus vídeos Júlio são grandes Porque eu testo O deck Eu tenho muita coisa Pra falar Entendeu Então eu testei Testem Antes de xingarem Eu nunca vi ninguém Xingando meus decks Eu fico muito feliz Porque parece que vocês gostam Dos decks Que eu faço Mas assim Testa 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 O Soul Fusion Chegou hoje Tá muito cedo Pra eu falar Pra vocês Como que vai ser O Thunder Dragon Não como que vai ser O formato Porque o formato Não vai mudar Vai continuar Vai continuar Skystrike BA Altergeist E vai entrar O Thunder Dragon Entendeu Mas enfim Os decks Que estão atualmente Que é o BA O Altergeist E o Skystrike Eles vão continuar Aí Eles vão continuar Aí Beleza Ok Maravilha O Gol Gente O Gol Que ainda existe É O Gol Que tá aí ainda Enfim Foda-se Bom Então tá muito cedo Sabe Então independente De como que O formato Se estabilizar Pode ser Que a Mind Control Seja uma carta Que ela vai pro main deck Pode ser Que ela não vai Pode ser Que sei lá A Call of the Grave Ela não fica tão Meu Deus Tem que usar E aí você tira Enfim Os decks Eles tendem Essa modificação Eu acho Eu acredito Que o main deck É muito difícil Eu modificar Mas o side deck Ele é bem variável Porque eu tenho que ver Como que o formato Vai estabilizar Esse side deck Aqui guys Ele tá geral Ele serve pra Todos os decks Cyber Dragon Os decks principais guys Cyber Dragon Thunder Dragon Sky Striker Gouki E o Burn Abyss Eu acho o Burn Abyss Muito melhor Que o Trix Eu acho que Eu acho o Burn Abyss Muito melhor Que o Trix Então esses 5 decks Esse side aqui Lida Ele lida Com esses 5 decks Então Isso é Relevante Nossa guys Sério Eu tô muito Eu acho que Eu vou até Colocar aqui A terceira Dimension No Bay Eu quero ter Sendo que Essa carta Que vai dar Um problema Ai Acho que Eu vou colocar Eu vou testar Muito Dimension No Bay E eu Quando eu Tiver Testando Ela Na aba Comunidade Lá do canal Que eu vou Começar a postar Coisa mais Pra interagir Mais com vocês Porque finalmente O youtube Liberou Essa aba Aqui pro canal Do modo Caralho Eu vou postar Pra vocês Ah gente A Dimension No Bay Tá sendo excelente No meu teste Porque dessas Aqui Elas são Duas cartas Que eu não Pensei É porque Eu começo A pensar Assim Cara Ghost Reaper Mas eu Falei Mas não é Tão relevante Não Sabe Não gosto De Ghost Reaper E ela Toma By the Gravy Ela toma By the Gravy E a Dimension Barrier Cara Tô sem Essa carta Que vai ser Boa Pensei Nela Agora Ela é Boa Eu vou Ter que Testar Ela E aí Na aba Comunidade Do canal Eu Eu passo Pra vocês Eu Digito Lá Os meus Testes Beleza Bom pessoal É isso Eu realmente espero que vocês tenham gostado Semana que vem Talvez Lá na segunda Terça Feira Vai sair O enredo com spoiler Do Red Dead Redemption 2 Pra você que queira acompanhar E não sabe a história do Red Dead Redemption 1 Clica no card aqui em cima Que já tem o enredo completo Com spoiler Dele Beleza Depois do Red Dead Redemption 2 Eu vou ter uma pausa Eu vou ter um período de pausa Pra eu poder Que vai estar na reta final do Enem Então assim Pegar um pouquinho mais pesado Mas aí depois do Enem Vai ter vídeo a roda Nesse canal Beleza Eu vou ter muito mais tempo Pra poder fazer as coisas pra vocês Ok Bom É isso Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor não se deixe o seu like Pra jogar no seu vídeo E do canal Acesse o sucesso Para nós Contar na descrição Do vídeo Se você é novo no canal Gostou do que vir No campeão dos conteúdos Não esqueça Se inscrever É isso guys Muito obrigado pra quem acompanhou Vídeo muito longo Mas muito completo Eu falei tudo que eu tinha pra falar E vamos ver como que o formato Vai se estabilizar Com esses 5 decks Cyber Dragon Lembrando de novo Cyber Dragon Thunder Dragon E suas variantes Skystrike Banabis Altergeist Golki E Trickster São 7 decks mais relevantes Né Esses aí Enfim Eu acho o BA melhor Que o Skystrike Desculpa Eu acho o BA melhor Que o Trickster Skystrike Tanto o Trickster Skystrike Contra o Strike Strike O BA é melhor Mas sim É meio pelo um pouco polêmico Eu sei né Mas é porque eu gosto do BA Mas enfim guys É isso Eu vou ficando aqui Muito obrigado A todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima